De volta à economia, o Banco Central acaba de anunciar a edição do Boletim Focus desta segunda-feira. A estimativa do IPCA para este ano caiu pela quarta semana seguida de 5,69% para 5,42%. A estimativa do PIB deste ano sobe para 1,84%. Conosco, o Alan Ghani, aqui nessa edição do Jornal da Manhã, como avalia esses números? É uma boa expectativa? Bom dia, Adriana. Foi uma boa notícia, com certeza, principalmente essa revisão do PIB para cima. Isso tem a ver com o desempenho fantástico do agronegócio brasileiro, com uma safra recorde, com os ganhos de produtividade. Além disso, uma ligeira melhora do cenário externo, pacotes lá da China, pacotes expansionista, para tentar fazer com que a economia chinesa cresça mais. crescendo mais a economia chinesa, isso também acaba nos afetando. Afetando, claro, positivamente. E uma outra boa notícia, queda da projeção de inflação. Então, isso vai dando cada vez mais argumentos, cada vez mais combustível para uma redução da taxa de juros que deve ocorrer ainda no segundo semestre. Ou seja, a gente precisa seguir acompanhando com bastante atenção e contando com você para isso. Exatamente. Tomara que semana que vem tenham umas ótimas notícias também. Claro, sempre nessa torcida. Valeu, Alan Gani.